Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item grátis aqui galera, é um avatarzinho ó, tá vendo? Eu vou carregar, vocês vão ver ali embaixo, beleza? Olha só, ali embaixo ali ó, é um gatinho, tá vendo? Só que não tá aparecendo aqui galera, pega que ele deve aparecer no inventário, eu vou pegar aqui pra ver se ele vai aparecer, beleza? Ó, já garantiu o meu, ó lá, ele tá aqui galera, mas ele não aparece na foto, eu vou ver se ele aparece, peraí, mostrar pra vocês. O de ontem também tava assim, ele aparecia aqui, ah apareceu galera, tá aqui ó, apareceu, então galera corre pra garantir de vocês, ele tá aparecendo, é só a foto bugada mesmo, ele tá aqui, tá vendo? A cabeça aqui ó, as partes do corpo, as pernas, tá tudo aqui, então galera corre pra garantir, aproveita que tá grátis, beleza? Vou tá deixando o link do item aí, pra você estar resgatando, certo galera? Descrição desse vídeo. Mas galera, não esquece de deixar o like, que assim vocês me ajudam e também se ajudam, que o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo, e vai mandar os próximos vídeos pra você, beleza galera? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!